E aí pessoal, bem-vindos de volta no Overwatch, vamos defender aqui, é Gibraltar aqui? É, já foi um tempinho que não joga Overwatch né cara, então vamos fazer uma treinadinha, eu to aqui com o Tobjorn porque a composição do time, meu time ta muito ruim cara, meu Deus, vamos lá, vamos tentar jogar um pouquinho, vamos colocar nossa torreirinha aqui, vamos ver se a gente consegue dar um suporte pro time com essa torreirinha aqui, vamos colocar nosso spray de pimenta aqui ó, 5, 4, 3, 2, 1... Já vai ele bem na venha, olha aí ó, ah não cara, cara quando você jogar com a Mei por favor não faça isso cara, isso é ridículo, isso é ridículo, Eita, Não faça isso não, Vamos lá! Vamos Tobjorn aqui! Olha! Tô nem tempo de eu, deixa eu martelar minha torre aqui, Não consigo, não, não. Vamo! Toma! Deixa eu pegar um sangue aqui porque eu to ruim cara. Não... Vamo de novo. E volta um camasso! Vamos! Não segue aqui! Pega! Pega! Rápido! Opa! Acho que esqueci isso aí! Torre inimiga ali na frente! Eita! Torre inimiga abatida! Pode ver se derrota aqui sem fudir! Caraca! Ah não, não, sai, sai, sai! Sai, 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 sai! A cura é minha! Nossa, não tinha nem como. Tinha dois? Reaper? Não. Caraca, talvez não. Mas eu tinha visto dois. Pronto pro trabalho! A minha torre matou uma galera ali. Eu nem vi o que foi. Não, mentira! Ah, ele tava lá atrás. Pô, a torre me matou. Vem pra mulherzinha entrar na minha frente, né? Os caras pegaram o ponto? Vamo pegar o ponto. Nossa, é de sacanagem. Nossa, a mulher ali em cima, ó. O que é que tem aqui atrás de mim? Meu bebê! Vamos começar! Corre inimiga abatida! Olha isso, rapá! Eu não vi aquela mulher passando ali atrás. Tá todo mundo congelado? Ah, ela me viu. Tá explicado. Há trabalho a ser feito. Beleza. Vamo tentar agora. Vou posicionar direito essa torre. Vamo ver se a gente consegue já dar um suporte. Eu acho que vou colocar lá em cima. Será que eu tenho como subir aqui? Não, é pro outro lado que sobe. Gato! Aqui, ó. Ali em cima, aí é top. Morra! Morra! Os homens negutando ali. Eu sempre cumpro a minha missão. Essa aqui tem futuro. Vamo lá! Vamo lá, vamo lá filhão. Nossa, o cara... Ei, eu trabalhei duro nisso! Cheia de potencial. Vamos começar! Aqui, né? Protegido. Cadê? O cara aqui! Isso daqui? O cara me matou ainda. Parabéns. Mas a torre fez o serviço. Ah, meu foguinho acabou bem na hora, cara. Por isso. E o Reaper de perto é impossível. Bom, a carga não passou. A carga tá lá ainda. Minha torre tá dando um suportezinho de leve. Vai explodir já já. E eu vou lá colocar outra torre no mesmo lugar. Nossa, minha torre tem dois, digo. Ei, eu trabalhei duro nisso! Vai vir outra já. Não se preocupe. Eu vim desse lado aqui agora. Cheia de potencial. Nossa, mentira, cara. Eu dei uma chegadinha de leve. E o duro que eu escutei ela falando que eu tava... Eu voltei! Bom, alguém matou geral ali, cara. Parabéns. O time tá bom, o time tá bem. Vamos lá, eu vou colocar essa torre agora embaixo. Dar uma sacaneada com os caras, quer ver? Eu vou colocar ela bem aqui no meio. Se o cara quiser vir fazer graça aqui, já... Só que eu acho que... Eu tô exposto ali... Também tá aqui. Isso! Agora mostra todo o seu potencial! Eee, vamo lá. Ó o gordão, ó o gordão. Torre inimiga abatida. E o gordão saiu. Vamo esse peito. Vamo esse peito. Mata o gordão. Aeee, rapá. Assim faz. Vamo, Arch. Vamo, Arch. Vou morrer, vou morrer. Vou ter uma torre aqui. Isso aqui vai ser bem útil, heróis nunca morrem, ó sacanagem, ó sacanagem, ó sacanagem Oi, ai, ah não, ah era dos meus, ah cara deu núcleo fundido ali, levei um monte, levei outro O que, o cara tá preso, olha o Eidl, levou, levou só de sacanagem colocar minha torre bem aqui Caraca, o Eidl, amei, ai fica aqui então, volta, valei, sem vergonha, ai morreu Tinha desconfiado aqui dentro também, levou, ah, segurou, beleza, vamos segurar cara, eu acho que a gente vai conseguir segurar viu Vambora, vambora, vambora Agora eu vou colocar minha torre, eu queria colocar minha torre em cima de novo Faltam 60 segundos Leva o gordão, ae Acho que eu posso usar isso aqui Ó, tem um... Tem o Zeori ali, ó Ae, rapa Levou mais um Vamo ganhar, vamo ganhar agora, hein Deixa eu pegar esse aqui, fazer armadura E aí ó, sacanagem, ó O que achou do meu trabalho? Parado, tempo extra Leva mais um Levou O cara aqui O que achou do meu trabalho? Ae Ae Boa Boa Boa, 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 boa Quanto ficou? 26, nossa É, foi mais ou menos Foi até legal Pensei que podia ter sido pior Quem foi, foi o... Gizolark Acho que é o Zolark Gizofor... Não sei se 4 é pra ser 1 Ah, é pra ser 1 For... Que que ele plantou? Ae, garoto Oh, não, oh, não Muito bom Bom, então é isso aí Compartimos um pouquinho de Overwatch Foi muito bom Pra gente se ver na próxima Deixa o teu gostei Então é isso, grande abraço Tchau